Olá amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma crença limitante que direto aparece nos e-mails, aparece nos comentários dos vídeos no YouTube. E aí eu resolvi falar um pouquinho sobre isso e falar dos métodos que são capazes de mudar essas limitações, mudar essas crenças. Vou falar de como para algumas pessoas dinheiro é difícil. Se você tem a realidade que hoje diz para você que o dinheiro é difícil, você acredita mesmo que o dinheiro é difícil, se você está conseguindo dinheiro com muita luta, existe essa limitação. Sabe onde você pode ter aprendido? Com o seu pai, com a sua mãe, com a realidade e mercado do seu pai e da sua mãe na infância. Tudo pode ter acontecido lá na infância e você nem lembra que foi condicionado a isso, sabe? Então existem mecanismos, meios para mudar tudo isso. Você pode aplicar a técnica da FT em você e mudar a sua realidade. Um monte de gente fala assim, ah Roberta, mas eu não tenho essa crença não, eu não tenho nenhuma crença limitante. Se uma pessoa chega e me diz que ela não tem nenhuma crença limitante, é porque ela não tem consciência nenhuma do que está acontecendo dentro dela. Por quê? Todas as pessoas, por mais evoluídas que sejam espiritualmente, por melhor que esteja a condição financeira dela, todo mundo tem crenças limitantes, todo mundo tem algo que possa melhorar, todo mundo tem um lado sombra. Isso é inderente ao ser humano e cabe a você escolher mudar ou não isso. Então, um sintoma que você pode analisar, se existe a crença limitante que dinheiro é difícil, é olhar para a sua realidade agora. Como está sendo para você ganhar dinheiro? Pode ser que você tenha essa crença que dinheiro é difícil e ainda exista várias outras sobre dinheiro e que você não tem que tratar só essa. Mas se você eliminar essa, eu te garanto que sua vida seja melhor e melhora muito. Eu acredito que você pode trabalhar, não quer dizer que você não vá trabalhar, porque todo mundo tem um papel na vida, tem a missão de vida, mas você pode trabalhar com aquilo que você gosta, ganhar dinheiro de forma suave, tranquila, leve. Existem possibilidades para você ter uma vida leve, confortável, segura, ganhar dinheiro fácil. Dinheiro não precisa ser suave, você não precisa viver em uma luta constante. Você pode ter equilíbrio na vida, trabalhar de maneira perfeita para você e ganhar a quantidade de dinheiro perfeita para você. Quanto mais a sua mente se torna límpida com relação às crenças ligadas ao dinheiro, melhor se torna a sua relação com ele, melhor se torna a atração que você tem para o dinheiro. E é assim que você precisa tratar o dinheiro, tratar o dinheiro de maneira leve, fácil. E existem também as crenças ligadas ao dinheiro fácil, que aí mentalmente, inconscientemente, o que o dinheiro fácil está ligado? Política, prostituição, venda de droga, são pensar, ah, ganha dinheiro fácil, já vem algo muito negativamente. É necessário trabalhar isso para que você tenha a possibilidade de ter uma vida suave, é tão gostoso fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. No meu caso, que eu tive a possibilidade de que para mim era ganhar dinheiro difícil, trabalhar na engenharia, trabalhar com obra, trabalhar para Petrobras. E hoje, eu faço o que eu amo, então o dinheiro é difícil para mim? Não. Eu acordo bem, eu fico bem, eu ajudo pessoas, trabalho do mesmo jeito que todo mundo trabalha, mas só que é suave, é leve, é gostoso, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Conseguem compreender isso? Você pode achar o meio termo, o limiar em que você trabalha e trabalha se sentindo bem. Tem vezes que eu dou workshop um sábado, é difícil isso para mim? Não, é gostoso, é bom, não é pesado. E você pode encontrar isso na sua vida, trabalhando as suas crenças. Então vem comigo, assina esse canal, acompanha o material que eu divulgo aqui, tem material que é gratuito, tem workshop que é um preço bem módico, tem as sessões individuais. Então existe jeito para você, existe solução para você mudar isso, escolha mudar e a gente aqui do canal vai te ajudar, ok? Beijo e até lá. Eu acho que esse carro está na frente, está na frente, vou brincar de corre, tranquilo assim. Aê!